Rumo ao maior desafio de todos do projeto Aprova Alheia, talvez o maior desafio da minha vida. Bora enfrentar esse taf da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e você vai acompanhar tudo aqui junto comigo. Bora? Mas antes lembre-se de curtir, compartilhar, é sempre importante você dar essa força aí para o canal. E estou aqui no aeroporto de Brasília, esperando aqui a hora do embarque. Meu voo está marcado para 8h55. Já passei ali, já tomei um cafezinho. Agora é só esperar, né? E você vai acompanhar toda essa jornada comigo. O taf é amanhã, às 8 horas da manhã. Eu estou na primeira turma do taf. Aqui em Brasília, está friozinho já. Imagina como é que vai estar frio em BH também. Então, mais um desafio aí para a gente poder enfrentar. Mas é isso aí. Vai acompanhando comigo que você vai acompanhar tudo porque nós estamos juntos nessa jornada. Vem comigo. Agora eu estou aqui no hotel. São 8h da noite. Hoje é dia de fazer uma super hidratação, muita água. Minha meta é beber 3 litros hoje. 2 litros já foram. Daqui a pouquinho tem mentoria ao vivo, né? Toda segunda-feira, lembrando isso, para você. Toda segunda-feira eu faço a mentoria ao vivo aqui no canal do YouTube. Então, não deixe de participar. Fico aqui ao vivo tirando as dúvidas de vocês. Isso é muito importante, né? Para não te deixar sozinho nessa jornada. E agora, né? Eu estou aguardando o meu jantar chegar. Hoje, né? Na véspera da prova, é sempre bom caprichar no carboidrato. Então, meu almoço foi... Comer um bife com arroz e purê de batata. Aí o arroz e o purê de batata é de muito carboidrato. O que mais? Durante a tarde, muita água. E ali, comi banana. Comprei umas bananas ali para eu poder comer. Trouxe a minha pasta de amendoim. Comi a minha bolacha ali com pasta de amendoim também à tarde. E agora, esperando o jantar chegar, o jantar vai ser macarrão com molho boloezo. Macarrão, né? Macarronada hoje. É essencial. Então, dá-lhe carboidrato. Terminar de completar meus 3 litros aqui hoje. Tomar cuidado também para não beber água muito tarde, né? Senão, eu vou ficar acordando à noite para ir ao banheiro. Não dá, já basta a ansiedade que já faz a gente não dormir bem. Aqui em BH está frio. Ou mesmo agora, estou aqui no quarto do hotel, mas estou de calça de moletom e meia. Porque está friozinho mesmo, o chão aqui é frio. O que mais? Bom, e agora é lidar com a ansiedade da véspera, né? É isso. Amanhã de manhã, eu estou na turma das 8 horas. Eles orientaram para chegar às 7 e meia, pelo menos. Mas eu sempre gosto de chegar mais cedo ainda. Estou me programando para chegar lá às 7 horas. Então, umas 15 para 7. Eu já vou pedir o Uber aqui para ir para lá. Estão uns 15 minutos do local de prova. E aí é bom, né? Porque eu sempre... É muito legal esse pré-prova ali na portaria. Porque eu encontro com vocês, a gente troca ideias. Essa parte é muito legal. Então, é muito bom. E até serve para... Até no dia da prova objetiva, eu sempre gosto de ir mais cedo também. Serve para relaxar, né? Serve para relaxar. Hoje teve o TAF das mulheres. O pessoal me relatou que foi organizado. Não tiveram nenhum problema no TAF feminino, por enquanto. Deu tudo certo, pelo que me relataram. E amanhã é o TAF masculino, né? Bora. Começa, né? Vai ser o primeiro dia, se eu não me engano. O TAF masculino vai ser 3 ou 4 dias. E é isso. Agora, bora lá. Estou esperando aqui a comida chegar. Daqui a pouco eu vou para a mentoria ao vivo. Depois dou uma meditada também, antes de dormir. Sempre gosto. Ajuda a trabalhar a ansiedade. E amanhã de manhã eu gravo mais um vídeo para a gente ir fazendo essa jornada rumo ao TAF. Bora lá. Bom dia, bom dia. Acabei de acordar. Na verdade, eu já estou acordado desde as 4 da manhã. Essa noite antes da prova é... É... Mal dormida. Não tem jeito. Acho que eu fui às 11. Acabei de acordar umas 4. E aí eu consegui dormir mais. Fica rolando aqui na cama. Mas é isso. Tomar aquele super banho agora. Tomar café. E partiu. Bora. Muito bem. Café tomado. Agora vestir o uniforme aqui. Vou com essa blusa de frio aqui de corrida porque está friozinho. Lá na hora a gente tira, né? Botei uma calça também. Eu gosto dessa calça. Principalmente para correr. Ajuda bastante a ficar pegando sol também, né? O sol. A gente vai correr lá para as 10, 11 horas. Vai estar forte. Levando protetor solar. E é isso. Agora partiu o local de prova. Bora. Saindo aqui do TAF agora. Primeiro sentimento de missão cumprida. Cansado, morto. Mas alguns exercícios ali estou conseguindo superar. Outros não. Mas é assim. Feliz com mais essa missão cumprida. Esse TAF foi muito difícil. Foi uma história. Mas daqui a pouquinho que eu conto com mais calma tudo. Como é que foi. Bora. Muito bem. Muito bem. Cheguei aqui no hotel para gravar o vídeo para vocês agora. Contar aí tudo o que aconteceu nesse TAF. Então vamos primeiro começar pela organização da banca. Foi super tranquilo. Parabéns para a Fumark. A gente já vacilou em outras coisas. Mais outros concursos. mas no TAF da Assembleia de Minas ocorreu tudo bem. Claro que tem algumas pessoas que às vezes vão reclamar que tal examinador não contou os exercícios. Teve um meu também que eu acho que não contaram. mas assim, tirando os casos muito específicos, em geral, a organização da Fumark foi muito boa. E antes de mais nada, mandar um abraço para todo mundo que fez esse TAF e principalmente para a galera que fez aí na turma junto comigo. Então se você participou da turma junto comigo, deixa seu comentário aqui nesse vídeo. E também, se você participou desse TAF, não esquece de deixar o teu comentário, beleza? Vamos lá! Como é que foi? Qual foi o meu desempenho? E será que vai dar para brigar ou não? Como é que nós vamos pensar isso aí? Vamos analisar aqui, primeiramente, o que eu fiz, né? Como eu sempre falo, tem uma coisa que o pessoal às vezes fala assim, que você deve muito ouvir isso, e eu acho importante falar isso agora, que é o seguinte, as pessoas vão falar assim para você. Igual, por exemplo, quando eu postava, ah, eu estou, há duas semanas atrás eu tive uma lesão, senti uma lesão aqui na virilha, eu não estava aguentando fazer abdominal. As pessoas têm a mania de te falar assim, não, na hora vai dar tudo certo. Então, assim, uma coisa que eu nunca faço é criar muita expectativa para coisas que são muito fora da realidade do que eu faço. E para você que não vai fazer TAF, mas está fazendo provas, isso é muito importante também. Porque tem gente assim, que não fechou o edital e acha que na hora vai conseguir bem na prova. O cara está pontuando 60% nas questões, no estudo, e acha que no dia da prova vai baixar o santo e que vai conseguir bater 90%. Cara, isso não vai. Aqui no alto desempenho, eu sempre trabalho nessa questão da gente lidar com essa questão da expectativa. Porque a mãe da frustração é expectativa. Então, eu vejo que às vezes a galera coloca, sabe, acha que no dia, baixa o santo. Cara, não é assim que funciona. Então, como é que a gente pode lidar com isso? E aí, que alguma coisa que eu sempre faço antes das minhas provas, seja TAF, seja as provas objetivas, qualquer prova, é a criação de cenários. Então, quando eu vou fazer uma prova objetiva, eu tenho ali os meus cenários, como eu já fiz simulados, eu sei como é que está o meu desempenho durante as questões ali em cada matéria. Então, você tem, eu sei, eu vou muito para a prova sabendo o quanto que eu posso tirar naquela prova. E isso criando, que aí você não cria um expectativo, você cria uma previsão, sabe, uma possibilidade realista. Para esse TAF, eu fiz dois cenários. O que eu chamei de cenário realista, conservador. E qual que era o conservador? É assim, dentro do que eu faço exatamente hoje, o mais provável é que eu consiga fazer isso. Então, só para você ter uma noção, o TAF da Assembleia agora valia 90 pontos. Então, eu fiz assim. Primeiro, tem uma regra que é, cada exercício tem 4 graus. Então, se você não fizer nenhum primeiro grau, o primeiro índice, está fora. Aí, se você fizer o primeiro índice, você ganha 4,5 pontos. Se você ficar dentro da faixa do segundo índice, dobra, né, 8, 9 pontos. Terceiro índice, dentro da faixa do terceiro índice, 13,5 pontos. E o quarto índice, 18 pontos. Então, veja a diferença entre o último índice, o mais foda, que é 18 pontos, e o primeiro, que é 4,5. Só que, além disso, se você não fizer o mínimo no exercício, já era certa forma. Outro é, para você passar para a próxima fase, você teria que fazer, no mínimo, 60% da nota total. Então, se a nota total é 90, 90 vezes 6, 54. Ou seja, você tem que fazer, no mínimo, 54. Então, você pode, às vezes, fazer a maior pontuação nenhuma e tal. Só que, por exemplo, se você fizer o primeiro índice, o índice menor em todos, você não passa. Se você fizer o índice 2 em todos, se você fizer também, você não passaria. Então, nos exercícios, a gente teria que fazer, né, mais de dois exercícios a nível 3. E, pelo menos, um exercício no nível 4, né? E, pelo que eu calculei, aí daria para você passar. Então, a minha expectativa, que a gente teve nesse concurso, barra, tiro de 50 metros, abdominal, short run. É aquele que você corre e pega o bloquinho, deixa o bloquinho, deixa o bloquinho, depois vai lá e pega o bloquinho de novo. E a corrida, né, de 12 minutos. Então, esses cinco exercícios. A minha previsão conservadora foi assim, se eu fizer, por exemplo, barra, barra, eu já fazia os 13, eu fazia o máximo, né? O máximo era fazer acima de 13 ou mais. Então, fazer acima de 12, na verdade. Então, 13 ou mais, eu consegui, fiz 14 barras, na verdade. Até fiquei brincando, um é de brinde para fumar, que a gente faz uma a mais só para garantir, né? Então, ali eu sabia que eu dava conta de fazer as 13 barras. No tiro de 50 metros, eu projetei que eu ia fazer, de acordo com os meus treinos, eu tinha lesionado. Então, eu falei que eu ia conseguir fazer 9 pontos. Ou seja, eu chegaria no nível 2, né? No nível 2. No abdominal, eu chegaria ali no nível 3, 40 pelo menos, eu conseguiria. Então, eu faria 13,5 pontos. No short run, eu imaginei que eu conseguiria fazer o nível 2 e na corrida, faria o nível 3. Então, ali ia dar mais ou menos 57 pontos, né? Vou arredondando aqui para a gente não alongar muito o vídeo. Então, minha previsão, 56 pontos deu, assim, minha previsão conservadora. E a minha previsão de superação, a minha previsão otimista, fiz meu cenário conservador. Beleza, 58, dá para bater o mínimo? Dá, porque o mínimo é 54. Então, show, já conseguiria fazer 56, né? Já conseguiria fazer acima do mínimo. E aí, a minha previsão otimista era fazer 63, se não me engano. Então, eu saberia que talvez, se no dia eu tiver inspirado, eu posso conseguir fazer um pouco a mais no short run. Eu posso conseguir fazer um pouco a mais na corrida. E aí, eu posso conseguir, quem sabe, era esses dois. Aí, isso me dava mais 9 pontos e eu subiria. Então, eu ficaria na faixa de 56 a 65, né? Vamos arredondando aqui para ficar mais fácil. Beleza, como é que foi o meu desempenho dentro dessa expectativa? E aí, será que eu estou feliz ou não? Vamos lá. Na barra, na barra eu fiz as 13 barras. Fiz 14, na verdade, né? Então, eu fiz 18 pontos na barra. No tiro de 50 metros, eu fiz 7,6 segundos. Foi a minha melhor marca da vida. Da vida. E aí, eu não estava conseguindo fazer essa marca em nenhum dos treinos que eu fiz. E, como eu disse, no meu último treino eu até lesionei. Então, aqui eu já garanti mais 13,5 pontos e fiz o terceiro nível. No abdominal, assim, eu... No abdominal, eu tive uma coisinha chata que não tinha nos outros abdominais. Primeiro, você tinha que botar a mão na nuca, que é ruim, né? Geralmente, a gente faz abdominal com a mão aqui, que é bem melhor. E tinha que encostar o cotovelo no joelho. Só que o que eles estavam considerando o joelho? A patela. Então, se você... Imagina que aqui é o joelho, né? Aqui é a ponta do pé. Aqui é o joelho. Então, não adiantava você bater o cotovelo aqui, que eles estavam considerando que isso aqui é coxa. Você tinha que bater o joelho em cima. Você tinha que bater o cotovelo em cima do joelho. Nessa brincadeira, eu tive... É, eu tinha que encostar a escápula. Nessa brincadeira, eu tive cinco abdominais que não foram contados, porque eu não bati o cotovelo, segundo a examinadora, o examinador que foi. E um abdominal que ele falou que eu não encostei a escápula. Então, tinham seis abdominais que ele não contou. Conseguiria fazer 46, mas não chegaria no máximo, que o máximo pra fazer a pontuação máxima era de acima de 49. Então, eu fiz contados 40 abdominais. Mesmo assim, fiquei no nível 3, né? 13,5 pontos. No shut run, cara, o shut run foi uma surpresa incrível pra mim, porque... Primeiro assim, eu fiz a barra, eu sabia que eu dava conta, né? A minha preocupação era o tiro. Quando no tiro, logo após você fazer, eles já contavam ali, falavam pra você o quanto você tinha feito. Quando no tiro, eu terminei o tiro, não senti nenhuma lesão, que foi ótimo, senti nenhuma dor. E terminei o tiro, o cara falou, né? Depois ele falou lá 7,6. Aí eu cresci. Aí eu animei. Foi muito bom fazer o tiro em 7,6, porque era o que mais me preocupava. Era o que mais me preocupava até de lesionar e não dar conta de fazer os demais, né? O abdominal, como eu tinha tido uma lesão, eu fiquei duas semanas sem dar conta de fazer abdominal. Eu vim fazer abdominal hoje, depois de duas semanas. Então, no máximo, eu conseguiria, se todos os meus abdominais já serem contados, eu faria 46, né? Mas eu consegui fazer 40, então eu tô feliz em um minuto. E no shut run, também foi uma surpresa. Eu fiz em 10,3. A minha melhor marca foi 10,6 e eu consegui fazer 10,3, fiz o nível 3. Então, eu consegui o tiro me superar, eu fiz mais do que eu previa. E no shut run, eu fiz mais do que eu previa. Então, eu fiquei muito feliz com esses dois. Na corrida, cara, na corrida eu fiz... Eu dei uma bobeira na corrida. Na corrida, eu fiz 2.596 metros em 12 minutos. O que já é uma superação tremenda, né? Porque a minha melhor marca foi de 2.490 em 12 minutos nos treinos. Então, você pular de 2.490 para 2.596, 100 metros a mais, eu já fiquei muito feliz. Mas, eu errei, eu cometi um erro nessa corrida. Dava para ter feito... O próximo nível seria fazer 2.700. Então, faltou praticamente, né? Redondando 100 metros para conseguir. E eu conseguiria. Mas, tem uma coisa chata nesse TAF, que é assim, você não sabia o tempo. Você passava pela linha de chegada, né? Dava a volta, aí o fiscal falava o número da corrida. Então, quando eu passei, fiz o número 6, eu meio que fiquei na cabeça, assim, poxa, e eu vou... Eu ainda não vou dar o meu... Não vou dar aquele tiro fudido. E dali eu já teria que ter dado um tiro fudido. Mas, eu não dei. Eu falei, vou passar aquela curva, aí eu vou sentar o pé. Só que, quando eu ia chegar na curva, deu os 12 minutos. Eu até falei assim, caramba, foi rápido demais. Né? Eu fiquei... Daria para ter feito os 2.700. Conseguiria aqui ganhar mais 4.5, né? Mas, fiquei com 2.596, fiz o segundo nível na corrida, com 9 pontos. Ou seja, no total, eu finalizei o meu TAF de 90 pontos. Eu fiz 70,5. E eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Claro, né? Assim, não vou ficar entre os primeiros colocados. Na minha turma teve... E aproveita se você fez o TAF. Conta aqui para mim quantos na sua turma fizeram o máximo. Na minha turma teve só um que fez o máximo. Só um que fez o máximo. Cara, teve um cara, inclusive, que fez a corrida em 3.200, sei lá, em 12 minutos. Parabéns. Estava muito ninja. Mas, ninguém... Um só conseguiu fazer o máximo em tudo. Mas, assim... Os outros... Teve um eliminado. Um eliminado na corrida, no tiro. Porque sentiu a coxa, ele não conseguiu. Ele não... Como sentiu a coxa na metade do tiro, ele não conseguiu fazer o mínimo. Então, ele acabou sendo eliminado. Então, se você estiver assistindo esse vídeo, lembre-se do que eu te falo aí depois, né? O concurso não para. Mantenha esse gás com toda a energia. Tem até um estudante que não conseguiu fazer a prova do... A corrida. Ele passou mal na corrida do TRT de João Pessoa. E aí, eu fui falar com ele ao final, né? Eu vi que ele estava bem triste. Fui falar com ele ao final. Eu falei, olha, não desiste. Não para. É coisa de momento, às vezes, né? Ele já tinha... Ele vinha de um treino legal. Estava treinando direitinho. Então, às vezes, acontece isso. Às vezes, você não está no seu melhor dia. E foi muito legal que esses dias eu recebi uma mensagem dele no Instagram. Dizendo... Que foram muito importantes aquelas palavras que eu falei para ele. E que ele manteve o ritmo e passou no TAF. Que teve agora no TRT Alagoas também. Então... E é um recado para todo mundo, né? Se você não conseguiu fazer o mínimo nesse TAF, teve algum problema... Paciência, né? Não passar é a regra. Passar é a exceção. Então, mantenha o ritmo. E eu estou muito feliz. Gente, foi... Foi sim, foi... Fazer o 60%. E até mais do que o 60% agora. Vendo a nota. Eu acabei de somar a minha nota, na verdade. Na hora, você fica meio... Zunza, né? Tu não dá conta de somar. Mas vendo a minha nota agora, 70 de 90... Eu estou muito feliz. Muito feliz. E é isso que vale a pena, né? A gente tem que aprender a curtir o jogo. Eu sei que muita gente vai fazer até uma nota maior do que a minha. Mas vai ficar... Ah, pô. Eu não vou ficar entre os 16 primeiros. Cara... Faz parte. Você tem que olhar para a superação que você teve. Eu nunca dei conta de correr 2,500. Né? Redundando aqui. Quase 2,600. Em 12 minutos. E eu saí desse TAF inteiro. TAF da PC Paraná. Eu saí quebrado. Quebrado. É... Inclusive com dores e tudo. Esse eu estou inteiro. É... É um sinal que o meu preparo físico está muito bom. Foi um mês de dois treinos por dia. Seis vezes na semana. Parei de estudar. Só para ficar por conta dos treinos. Então... Os 2,200. 2,400 na corrida ali eu me garantia. Mas... 2,400 era bem apertado. Mas dava para ir. Mas... Né? Para fazer mais do que isso. Eu talvez conseguiria... Nesse TAF eu conseguiria fazer 2,700. Mas também assim. Não ia aumentar 4 pontos na minha nota também. Não ia ter tanto efeito assim. Mas saber que eu fiz um nível máximo 3. Quase máximo. Nível 3 de 4. E um nível 2. Isso me deixa muito feliz. Né? Esses 70 pontos para mim é uma vitória. Espero que seja para você também. Então... Para a gente fechar esse vídeo. Ficar um ensinamento importante para você. Né? Que essa... Essa jornada aqui do Aprovaler é para contribuir com você. Então, entenda. Nem sempre você vai passar no concurso. E não passar é a regra. Mas fique feliz com o que você fez. Eu sei que esses 70... Por mais que eu não fique lá entre os primeiros. É... Eu sei que esse é o meu máximo. E eu estou muito feliz. Na verdade... Eu... O meu máximo para mim era 66. E eu fiz 70. Então, assim... Eu fiz mais do que eu achava que eu dava conta. Mais do que eu achava que era no meu cenário mais otimista. Eu não projetei 70 pontos. Então, eu estou muito feliz com isso. Muito feliz. Muito feliz. É uma vitória. E agora é... Tirar uma... Tirar uma semana de folga. Bora para a praia. Bora descansar. E depois a gente volta com todo o gás. Para estudar para o TGF3. Foco total. E depois eu vou fazer um vídeo para vocês também. Beleza? Então... Eu sei que muitos de vocês me acompanharam. Deixa aqui nos comentários desse vídeo. Se você aprendeu alguma coisa com esse concurso da CBA Minas aí me acompanhando. Se eu conseguir te ajudar de alguma forma. Coloca para mim como vocês que fizeram. Meninas, mulheres e homens. Colocam aqui como é que foi o seu desempenho. Como é que você está saindo desse TAF. Agora é hora de manter o foco. E como eu sempre falei. Quem está preparado para esse TAF? Cara, qualquer TAF de agora para frente é fichinha. Qualquer TAF de agora para frente é fichinha. Porque nós nos superamos. Nós fizemos o nosso... O 60% nesse TAF da Assembleia de Minas é 100% em qualquer TAF que a gente vai fazer daqui para frente. E nós vamos nos manter aqui focados em fazermos mais TAF ainda. Esse ano tem muito mais concursos da área policial. Quero ver vocês mantendo a pegada forte. E para você que está aí brigando ainda pela aprovação na objetiva. Siga firme. Faça o seu melhor. Esse é o lema do método de autodesempenho. Pensamento de autodesempenho. Faça o seu melhor com o que você tem nesse momento. Parabéns a todos que conseguiram aí fazer esse TAF. Vocês fizeram o melhor. Mais uma vez um grande abraço a todo mundo que eu conheci. Obrigado aí a todos. É muito bom encontrar com vocês. E é isso. Curta esse vídeo. Compartilhe com as pessoas que você conhece. Esse canal é feito para você. E eu conto sempre também com a sua ajuda. Beleza? Seguimos firmes e fortes agora. Mais uma vitória garantida. Vamos juntos. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.